Salve família! Boa tarde! Começando mais um vídeo hoje aqui. A gente já está aqui na localiza de Aracaju, pegou um carro, a gente pegou. Na verdade, a gente não escolheu ninguém, a gente pegou pela categoria e entregou de novo, que é o mesmo que a gente usou para vir de Salvador, né? Está bem direitinho esse aí, está bem legal, está meio sujinho, mas está ok. E a gente vai... amanhã de manhã, bem cedinho, a gente vai para Maceió, então eu vou mostrar a gente arrumando as coisas, a gente saindo de manhã, todo o trajeto, tudo certinho, que nem eu sempre faço. E amanhã um pouquinho da chegada em Maceió vai ser esse vídeo. Então em Maceió, como vai ter mais vídeos, eu vou separar um pouquinho melhor. É isso aí, e eu vou mostrar um pouquinho o carro aqui. Salve família! Nós somos um casal de nomas digitais com uma gatinha. E juntos estamos viajando o Brasil, morando alguns meses em todos os estados, e conhecendo a culinária e os lugares mais lindos desse nosso país. Vem acompanhar a nossa vida afora. Olha, Jeep Renegade, que é o que normalmente pega dessa categoria SUV, né? Suj. O carro bem bonzinho para viajar sim é bem bom, né? Ele não é um carro muito forte, mas para viajar ele é bem confortável, é forte o suficiente, é bom. É bem bom para viajar, porque ele é bem confortável, é bem alto também, então é bem bom. A tração, a amortecedora é bom para viagem, muito bom, a gente gosta bastante. O ruim só que ele é bem grande, né? Então para estacionar é um pouquinho ruim, nem sempre é tão fácil achar lugar para estacionar. Mas fora isso, é bem certinho. E aqui a gente está no aeroporto de Aracaju, logo ali na frente. E a localiza fica bem do lado do aeroporto. A gente pegou para localizar fast e é bem rapidinho. Bora lá. Amanhã daí eu mostro para vocês a gente saindo. Bom dia, família, outro dia. Agora são 16h20. Olha como é que está o tempo. Estou se pedindo aqui na vista. Vou mostrar para vocês a gente arrumou as coisas já e a gente vai botar no carro para ir. Estava chovendo, mas agora abriu um solzinho. Então acho que a gente não vai com chuva. Estão aqui as coisas já. As malinhas, tudo aqui. As sacolinhas ali. Aqui as coisas do gatinho que tem que botar ainda para ir lá para o carro. Se estiver lá embaixo eu mostro. Família, estamos no carro já. Silvana aí. Oi. Que é o mesmo que está no meu colo. Oi meu gatinho. E foi. Vamos amassar aí, olha. Que legal essa parte aqui. A gente está amassando. Sente morro. Umas contas sonhos, mas não para trás também. Bem legal. Vamos lá. 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 Vamos lá embaixo. Olha a gatinha. A gente estava. Ela estava bem enjoada dessa vez. A gente desceu com ela um pouquinho para ela caminhar um pouco. Tem que lavar os pezinhos dela só depois. Mistou o gatinho. Ih, tu molhou os pezinhos dela ainda? Ficou cheio de areia. Ah, eu tomo um banho. Uma sombrinha aqui. Pocotó lá tem em cima do Pocotó. As balancinhas. Está bonita aqui a praia aqui? Bem verdinha. Praia Porto das Vacas. Bem vindo. Por que não? Paraíse. Deixa eu aumentar aqui. Fechou? Amor e periferia. Mar de São Miguel. Perto do mar a gente é mais feliz. Fechou? Vamos tirar umas fotinhos aqui. Descansar um pouquinho. Porque a gente está um pouco cansado da viagem. Muita voltinha. Mas é bem de boas. É bem pertinho. Vou fazer um takezinho para vocês aqui. Descansar um pouquinho. Mas se eu me descer e eu me descer e eu me descer e eu me descer. Olha que show. Tem umas cartinhas aqui. Na frente. Descansar um pouquinho. Cheguei. Vim ver o mar. Uhum. Bem bonito aqui. Tem um hotelzinho ali na frente. É onde está vendo o pessoal ali. Essa parte aqui de Barra de São Miguel já é bem legal para vir também turistar. Tem bastante lugar turístico. Bastante restaurante. Bastante coisa. E o mar é bem bom também. Bem legal. Daqui em diante o mar é bonito. Até Maceió. Continua. Isso aí. Agora vamos descansar um pouquinho aqui. Um gatinho. Deixar ela descansar. Se recuperar um pouquinho. Tirar umas fotos. E depois a gente segue para Maceió. Olá família. Chegamos na casa. Fechadora eletrônica. Muito bom. A gente gosta com o tempo que facilita. Você ficar levando chave quando vem e volta. Principalmente quando vai para a praia. Aqui é a sala já. Sofazinho de canto. Bem legal. Vamos ver. Aqui é a Aline. Que é a dona da casa aqui. Deixou umas frutinhas para nós. Já comi umas uvinhas. Comi uma cor aqui. Deixou um petisquinho também. Esse que foi ela que deixou para a Luna. A Luna está ali. Estava afiando as unidades no arranhador. A gente já botou arranhador no cantinho aqui dela. Que legal a TV. Uma TV bem grandona. A internet. Eu estou usando inclusive aqui. Bem boa. Tem proteção na janela. Olha que legal. Deixa eu aumentar aqui. E aqui a vista. Bem legal. Entrando um vento bem bom daqui. Ah sim. O mercado é bem aqui ó. Você consegue ver ali ó. Ali já é o mercado. Do ladinho de casa é o mercado. Que é bom né. Principalmente para gente que prefere comprar coisas fresquinhas né. Bem bom velho. Não precisa ficar fazendo rancho. Comprar muita coisa. Quando é uma a gente acaba comprando muito. Aqui dá nossas coisas. A Luna está ali já fazendo arte. Olhando as coisas. Aqui a cozinha. Uma geladeira bem novinha. Aí tem uma pia bem legal aqui ó. Que dá para deixar o escorredor aqui. E cozinhar desse lado. Que é muito bom. Fogão. É bom também. Duas bocas grandonas. Que é bom para cozinhar. Tem um sugar também. Que ajuda para fazer carne. Fritura. Máquina de lavar. Tanque. Aqui a entrada é o chuveiro. As coisas é a gás. Então é aquecido a gás. Aqui daí tem essa parte aqui. Que ventila muito boa. E também tem proteção. A Luna já subiu aqui. Já descobriu. Já gostou também. Varal. A gente já botou até as toalhas aqui. Tem de tudo também. Panelas. Tem cafeteira. Cafeteira. Tem aqui. Isso aqui é o aplicador. Para aplicar a cebola. Legal. Tem panela de pressão. Tem bastante variedade de panela também. Aqui ó. Bastante variedade de panela. Liquidificador. Ventilador aqui para sala. E no quarto tem ar condicionado né. Que ar condicionado no quarto. Aqui o quarto. Tem um armário bem grandão aqui. Também tem aqui a parte de cima dos armários. Duas cabeceiras. Tem colchão de solteiro também. Eu acho que isso aqui também dá para abrir. Viram tipo um sofazinho. Colchãozinho de solteiro. Aqui é o banheiro. Aqui. O banheiro também ó. Chuveiro a gás. Bem legal. Box de vidro. Aqui a pia. Uma janelinha ali. Tem duchinha também para o banheiro. Espelho aqui ó. Bem legal a casa. Bem compatinha. Tudo que a gente precisa e mais um pouco. Daí aqui a casa ficou. R$3,900 por mês. A gente pegou dois meses. Então ficou uma média. Um mês com um pouquinho menos. Outro mais caro. Mas a média de R$3,900. Vou deixar o link aqui do AP. Aqui embaixo na descrição do YouTube. Para quem quiser alugar. Para vocês verem certinho. Porque assim. Depende de quanto tempo vocês vão ficar. E qual a data né. Então alta temporada. Baixa temporada. Se você ficar um mês tem desconto. Ou sete dias tem outro desconto. Para menos disso. É mais caro. Então assim. Abram o link ali. Coloca a data que vocês querem entrar. Isso aí. Que vai dar o valor bem certinho. E aí. Airbnb. Algumas opções. Ele até dá alguns lugares. Eu sei que. Às vezes dá até para parcelar. É como se fosse nosso aluguel. A gente nunca fazia isso. Então. Eu não sei. Mas aqui a gente pegou dois meses. Em média de R$3,900 por mês. Bem legal a casinha. Agora a gente vai comer alguma coisa. Vai entregar o carro. E a gente vai curtir hoje. Amanhã provavelmente a gente vai curtir mais praia. Coisa assim. A gente vai ficar mais em volta. Comer nos lugares que a gente quer ir. Ver a orla de noite e tal. Curtir um pouco a noite. E aí amanhã a gente vai mostrar só praia. E eu tocar isso assim. Tipo a cadeira. Esses lugares para vocês. Salve família. Bom dia. Outro dia. Acordamos bem cedo para poder curtir aqui em Maceió. Já está um solão. Um sol aqui é bem quente. Aqui é bem calor. Igual era em Aracaju. Então o sol pega mesmo. Tem que usar bastante protetor. Tem um calor quanto lá. Acho que talvez até mais. E aproveitar e falar da localização. E como a gente está. E os custos aqui da casa. Aqui o custo que a gente ficou foi de R$3,900. Acho que eu já falei até. E aí a diária fica em torno de R$130,00 né. Pra quem já veio morar a Maceió. E ficou principalmente nessa localização. Aqui em Ponta Verde. Pajussara. Jatiuca. Essa parte aqui onde ficam as principais praias. Que são os três bairros. Inclusive os mais nobres aqui. Jatiuca. Pajussara. E Ponta Verde. São os bairros mais nobres. Os bairros mais caros. Esse apartamento está localizado em Ponta Verde. Mas a gente está a poucos metros desses dois bairros. A gente consegue ir a pé para esses outros dois bairros. Porque leva mais ainda o preço daqui. Então é um bairro bem caro. Esse valor foi uma exceção. Se vocês já vieram para Maceió. Vocês sabem que os valores aqui. São R$200,00, R$250,00. Hotéis. Ruins né. Tipo três estrelas. Para menos. São nesse valor. Se vocês quiserem pegar por exemplo. Uma estrutura dessa. Com tudo completo. Vocês podem pagar mais de R$400,00, R$500,00 por dia. Então é caro realmente aqui. Essa área de Maceió. Tem essas exceções. Que nem esse daqui. Por exemplo. Se você fosse ficar alguns dias. R$130,00, R$150,00. Seria uma diária boa. Muito boa inclusive. Para localização. Então tem que pesquisar bem. Agora se for pensar em aluguel mensal para morar. Aí realmente vocês teriam que ficar mais afastado daqui. Porque aqui essa área é muito cara. Os aluguéis mensais ali são em torno de R$3.000,00. Então o Airbnb ainda tem tudo incluso. Água, luz, internet, gás, condomínio. Principalmente condomínio. Que é muito caro aqui. Então se vocês forem ficar. Pegar um mensal de R$3.000,00. Esse valor subiria para mais de R$4.000,00. Com todas as contas de luz, de água, de tudo. E condomínio. Os aluguéis pagarem mais de R$4.000,00. Que daria um valor maior. Que a gente pagando no Airbnb. Em tudo incluso. Então tem algumas exceções. Claro. Sempre existem exceções. Sempre existem exceções. Sempre existem exceções mais baratas. E também tem a questão de vocês poderem ficar próximo desses bairros. Mas um pouco mais afastados da praia. E vocês conseguem valores mais baratos. Quanto mais longe desses bairros. Mais baratos vocês conseguem. Então só para localizar os valores aqui. E para vocês entenderem do custo de vida. Depois a gente vai mostrar mercado. Coisas assim também vão entender melhor. Nos próximos vídeos. Olha o família que a gente está. Cadeira gigante. Aqui a rua do nosso prédio é para cá. Então é basicamente seguir reto aqui. Uns 500 metros. É bem pertinho. E aqui já fica a cadeira gigante. Também tem um mercado bem legal aqui. Que eu quero ver depois. E já tem uma fila enorme. Sempre tem fila. E aqui é a Orla de Maceió. Bem legal. Bem bonita a Orla. Principalmente porque o mar é muito clarinho. E aí tem umas bikes para alugar. No domingo eles fecham aqui a rua. Para o pessoal poder caminhar. Andar de bike aqui. Tipo é no Rio de Janeiro. Lá Copacabana e Ipanema. Fecha também. Principal. São Paulo também. A Vida Paulista fecha no domingo. Então tem esse comum. Que o pessoal lá em cidades assim com Orla fazem. Na verdade essas três eu sei que fazem. Muito lindo. E a cor do mar realmente é muito bonita. É um verde bem clarinho. E aí a gente vai ali ver como é que é a temperatura da água. Andar um pouco aqui. De repente tomar uns banhos. Talvez depois a gente venha tirar alguma foto aqui. Porque muita fila né. Não tem fila para tirar foto. E aí vem pertinho do mar para vocês verem. O couro. Bem transparente. E legal que não é tantas orlas no Brasil que tem assim né. Tipo. Orla com prédio na frente. E na frente a praia que a água é tão limpa assim. Poucas né. Mesmo o rio ou o Balneário Camboriú. Lugares que tem orlas assim bonitas. O mar não é tão limpo assim que nem a daqui né. Aqui é realmente muito lindo. Eu acho que se for pensar em orlas bonitas assim com o mar mais limpo. Talvez a Barra da Tijuca no Rio de Janeiro também tem o mar muito bonito. E com a orla assim na frente dos prédios também né. Mas a daqui realmente a cor da água é surreal. Muito bonito. Normalmente é cor que a gente encontra em ilhas em passeios né. E tem já na frente da orla já tem né. O mar dessa cor muito bonito. Muito legal. Vamos ver como é que é a temperatura da água ali. Olha que legal com a orla do outro lado. A gente está aqui no Marcos Coraes agora. Tem que dar uma fechadinha. Mas acho que vai abrir com que o vento está indo na direção contrária aqui. Tem alguém voando um grão aí. E aqui o Marcos Coraes é quase como um culturístico novo né. Porque ele foi inaugurado aqui em 2022. Mas ele tem esse tratamento que é arrumadinho pra lá também. Olha que legal. Pra ver como a água é limpinha né. Pra ver as pedras bem frutas. Olha que legal. Um espaço bem grandão. Aqui tem vários locais pra sentar. Bancos tem umas pedras que tem aqui. Então o pessoal vem ficar aqui. Um documento. Tomando alguma coisa. Um piqueniquezinho. Coisa bem legal. Aqui ó. Agora são junho de 2022. O pessoal jogando bola ali. Muito lindo. Tem um espaço gigante né. E aqui a praia. A gente entrou tomando banho. Que show. A senhora tá pra lá. O pai caiu aqui. Fica o farol. E aqui é meio que umas piscinas naturais. Fica com uma maré baixa. Agora a gente ainda não tá na maré baixa. Mas ela tá baixando. Daqui umas duas horas a maré vai tá mais baixa. Então pra ela que fique mais baixa aqui. Eu acho que hoje a gente vai tá 0.3. Senão vai ser o suficiente pra ficar um caminho né. Até lá. Porque que meio que monta um caminho lá. Até a... Até o farol. Mas eu acho que a maré tem que tá 0.0. Então vai tá 0.3. Eu não sei se vai tá. Mas ali já dá pra ver que tá baixando. Ó. Aqui já dá pra ver. Carinha já tá começando a baixar. E aí vai formando um caminho aqui ó. Até chegar no farol. Mas olha que legal ó. Pra ver direitinho o fundo. As pedras. Os corais que tem aqui. Aqui na Marca dos Corais. Mesmo estando nublado né. Porque tá nublado. Não tá um solão. Deixa eu ver esse solão. Vai ficar mais claro aí. Esperando a maré baixar aqui. E a gente vai ver se a gente caminha um pouco. Pra ter pelo menos parte do farol lá. E aí. A família aqui é a parte de baixo ali. Do onde a gente tava. Do Marca dos Corais. Que bonito que fica. Agora a maré tá 1.0. Ela vai baixar hoje até 0.7. 0.6. Mais. Não vai ser o suficiente. Pra ficar bem embaixo. Pra ir até o farol. Mas dá pra ir até uma boa parte. E aqui vai baixar mais ainda. Que isso aqui. A gente tá esperando baixar mais a maré. Pra ver se a gente consegue ir até alguma parte. Ou então pelo menos. Curtir umas piscininhas aqui né. Porque na maré bem embaixo. Fica algumas piscininhas. Montadas aqui no meio dos farais. Vamos entrar aqui. Que bonito. Pra ver a entrada. Fechando aqui ó. Já tem algumas pessoas indo até mais lá perto. O farol. A gente tá aqui no super bom preço agora. E aí eu dei uma olhada. Leite a gente achou por R$4,59. Na Betânia. E os outros. São mais caros. São de R$6,00 pra cima. Mas achamos um leite que a gente gosta barato né. Aí tem outros pães aqui. A gente achou também. É barato R$5,99. Porque esses pães tá. Só pagando R$7,00 e pouco né. Bem caro. Pelo menos comparar os últimos lugares que a gente ficou. Que foi Salvador e Aracaju né. Apesar que era aqui. E Aracaju era menor que Salvador. Ainda assim aqui é mais barato que Aracaju. Olha só. Preços aqui. A de salsicha. R$1,50 100g. Muito barato. Mortadela R$2,80 da Perdigão. O presunto também R$3,30 da Perdigão. Queijo. Moçarela R$1,69. Dá R$56,00 o quilo. Tá bom o preço. Com francês R$3,50. Barato também. A gente tava pagando R$15,00 em Aracaju. E em Salvador era R$16,00 e pouco. Nos mercados maiores. Pelo menos né. Por enquanto a gente achou os preços. Legal. Algum preço muito diferente. Eu mostro pra vocês. E das carnes também depois. Mas por enquanto achei muito bom o preço das coisas. A gente saiu lá do outro mercado. Porque era muito cara a carne. E veio aqui no Unicompra. Tá um pouquinho melhor. Tem uns patinhos a R$37,00 que a gente usa. Peguei em bife. Inclusive tava o mesmo preço. Bom isso. Que é raro. Normalmente quando tá cortado tá bem mais caro né. Não tá barato. Mas tá melhor que lá. No outro mercado. Lá tava barato a picanha em promoção. E tinha uma validade longa. Então eu peguei uma picanha também. Lá no outro mercado. E aqui no geral as carnes também são bem caras. Todas elas. Mesmo as carnes mais baratas são caras. A única coisa que tá um pouquinho mais barato aqui. É o porco. E nem todos os cortes. Só alguns. Tipo o carrezinho tá. Um preço legal. Tá R$20,00. Eu vou olhar os frangos. Outras coisas. E mostrar aqui pra vocês também. Ó ali os preços né. Vocês vão. Então os frangos. Vou olhar aqui. Um calma e mostrar. Aqui os frangos ó. Frango normal ó. R$16,99 o quilo. Aí tá. Preço de sobrecoxa de R$8,99. Tá bom o preço. Frango de quadraria. Galeto né. Vou levar um inclusive pra nós fazer. Que a gente gosta bastante. Aí aqui tá os preços da sobrecoxa. Coxinha da asa. Aqui tá o preço do peito de frango. Tá mais caro que no outro mercado. Tá bem caro. Eu achei mais pra lá também. A R$21 um pouquinho mais barato. E aqui tem um pouquinho. Ah é. Mas é. O problema é que não é um quilo né. São 62 gramas. Tá caro então. É. Tá bem caro o peito de frango. Pessoal acha algo mais barato. Não. Tudo bem caro. Uma costelinha suína tá um preço bom. Em promoção né. Fora o que não tá em promoção tá caro né. Pizza tá um valor bonzinho também. Quem gosta dessas pizzas. Congelado. É. No geral as coisas são bem caras. Por enquanto de carne e coisa assim. A gente vai dar uma olhada em outros mercados aí né. Porque a gente vai nos seus clubes. Vai em atacado. Vai em outro lugar pra comparar. A gente tá levando só que tá em promoção. Por enquanto nos mercados mesmo. Acho que une e compra. Inclusive lá em cima tem uma parte. Acho que é um restaurante. Vamos dar uma olhada como é que é. Esse restaurante e padaria. Vamos subir lá pra dar uma olhada. Também tem hortobom. É tipo um mini shoppingzinho também assim. Bastante opção de coisa. Ah. Coisa que tava barato. Eu achei a calabresa. Ah família. Voltamos no mercado. A gente tá aqui almoçando. Olha que bonito. Um lugarzinho local. Bem perto de casa. Vou experimentar depois eu falo os valores pra vocês. E deixo aqui embaixo a localização. Meu é de tilape. E a Silvana é chuleta de. Dado mesmo. Normal. Feijãozinho branco. Falefim. Saladinho. Isso aí. Depois a gente vai pra casa. E acho que por esse vídeo vai ser isso. E isso aí família. Estamos em casa agora. Terminar o vídeo por aqui. Então se inscrevam no canal. Quem não for inscrito. Curtam o vídeo. Compartilhem. E é isso aí. Agora vai ter vários vídeos aqui de Maceió pra vocês. Até a próxima. Tchau.